E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, você sabia que ia chegar um filme dos emojis? Agora, este filme já ganhou trailer, vamos assistir? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. O filme dos emojis ganhou um trailer, assistir o trailer não tô botando muita fé não. A história é uma história tipo Detona Ralph, uma história que tem um pouco de divertida a mente. São os emojis que estão ali no mundinho deles, dentro do celular, e de repente eles precisam sair e dar um jeito de consertar um defeitinho que tá acontecendo ali ao usar os emojis. Aí começa toda uma jornada e tudo mais. Tem uns personagens bem legais, bem engraçados, mas eu não tô botando muita fé não. Tudo bem, vai ser um ótimo filme pra criança, mas e aí, será que vai funcionar? Será que vai prestar ou não? 31 de agosto na tela dos cinemas, e você confere o trailer agora, e aqui embaixo tá aberto pra seu comentário. Diz aí o que você tá achando? Será que vai funcionar? Será que vai? Sei lá. Mensagem! A gente vai de merda! Quem? Eu? O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo a carinha errada! O que é isso? Tenho que consertar esse celular. Sony Pictures Animation apresenta... Isso nunca tinha acontecido. E agora o Alex tá querendo formatar o celular. Se o Alex formatar o celular, o nosso mundo vai ser apagado! Eu não vou tentar fugir. Eu cometi um erro. Eu vou resolver isso. Em breve... Acho que dá pra gente consertar, mas a gente vai precisar ir pra um lugar onde nenhum emoji nunca foi. Pra nuvem? Eu conheço um otário por uns aplicativos. Ninguém nunca saiu da cidade. Vão mandar os votos atrás de nós. Três melhores amigos. Que lugar é esse? O melhor lugar do mundo! Candy Crush. Eu nunca mais vou comer doce na minha vida. High Five. Não faz isso. Nem tenta. Depois que sai, não pode voltar. Uma aventura épica. A gente tem que distrair os bots. Tive uma ideia! Toma essa. Rápido, antes que apaguem o celular. Temos que adivinhar a senha master. Acesso negado. Isso aqui vai demorar? Como é que é? Acesso negado. Emoji. O filme. É só dançar. Vamos ter que dançar pra sair. Mas dançar é moleza. Tá vendo? Ah, eu... Ah... Breve nos cinemas, em 3D. Tchau, 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 tchau Obrigado.